Oi pessoal, bem-vindo ao canal. Hoje eu estou aqui trazendo 5 livros do Stephen King para iniciantes. Essa é uma pergunta que já me fizeram bastante durante a minha vida de leitor, é qual o livro que eu devo começar a ler para conhecer a obra do Stephen King. Então, apesar de ele ter um catálogo gigantesco, tem pessoas que são muito corajosas e se aventuram a ler logo It, que tem mais de mil páginas, Sob a Redoma, Dança da Morte, que são calhamaços gigantescos. Mas eu sempre indico livros menores e que tenham aquele estilo meio raiz do Stephen King para a pessoa realmente conhecer do que se trata a escrita dele. E se ela aproveitar bem a leitura e gostar, curtir, ela pode partir para os livros mais diferentes dele e para livros maiores. Então eu trouxe aqui 5 livros que, na minha opinião, são ótimos para a pessoa começar a ler a obra do Stephen King. Primeiro, claro, tem que ser Carrie A Estranha, que foi o primeiro livro do Stephen King que vai contar a história da Carrie, que é uma menina que descobre ter alguns poderes telecinéticos. E ela sofre bullying na escola, ela sofre opressão religiosa da mãe, que é uma fanática enlouquecida. Então é um livro que é extremamente curtinho, só que você vai ler ele assim numa porrada e você não vai perceber de onde o muro veio. O Carrie tem um ritmo bem gostoso, bem acelerado, você vai se envolvendo e vai torcendo por essa menina que sofre tanto. E me desculpe todas as adaptações. Nenhuma adaptação, seja para TV, para cinema, ainda conseguiu captar o grande livro que Carrie é. Outro livro que eu indico para os iniciantes é O Salém. Ele vai contar a história do Ben Mears, que tem que voltar a Jerusalém Slot, que é uma cidade onde ele passou alguns anos da infância dele e onde acontecimentos horríveis aconteceram. Quando eu li esse livro na biblioteca aqui da minha cidade, ele não tinha capa e ele estava escrito o título original em inglês, não estava com o título da época, que é A Hora do Vampiro. Então a primeira parte do livro você lê totalmente sem saber se trata de algum vampiro ou não, o que está acontecendo. E quando o plot twist acontece ali, é extremamente chocante. Então vale muito a pena você ler ele, porque ele tem uma pegada bem sobrenatural, bem característica do King e ele é um livro que se aprofunda bastante nos personagens. Essa cidade aqui onde o Ben morava quando criança, começou a ter uma série de mortes de crianças que estavam morrendo pelo que eles achavam que eram anemia, subnutrição. E a história vai se desenvolvendo quando o Ben precisa retornar a essa cidade e ele percebe que o mal ainda reside ali. O próximo livro, que é um dos clássicos do Stephen King, é O Iluminado. Ele não é tão pequeno assim, mas ele vale muito a pena ser lido por motivos de É Extremamente Melhor Que O Filme. Sério, eu sou daquele time que acha que o filme do Kubrick pode ter todos os seus méritos, mas ele continua sendo extremamente inferior ao livro Iluminado. Aqui no Iluminado, o Jack Torrance vai com a sua mulher e filho para o Hotel Overlook, que ele vai ser o zelador desse hotel durante o inverno. A neve vai deixar todos eles ilhados nesse hotel e aí é que o negócio vai deslanchar e vai atingir uma bizarrice enorme. O hotel tem esses fantasmas que vão perseguir essa família. O Danny Torrance, que é o filho do casal, ele é iluminado, ele tem um toque ali onde ele consegue ver fantasmas, espíritos, talvez até se comunicar. E o ambiente opressor desse hotel, mais todas as coisas malignas que aconteceram ali, começam a envolver o Jack Torrance, que tem um histórico ali de luta para se adequar no papel de pai dele. Então é um livro que tem personagens extremamente profundos e vai mostrando aos poucos essa degradação que o hotel vai causar aqui na personagem do pai da família. Então, com certeza, esse é um dos primeiros livros que você tem que ler do King. Outro livro que é bastante conhecido por causa da adaptação para o cinema, do John Carpenter, é o Christine, o carro assassino. Christine, esse aqui é mais fininho, mas não se engane por essa edição, porque ela tem uma letra minúscula. Mas Christine vai contar a história do Arnie Cunningham. Ele é um adolescente loser, ele é totalmente deslocado socialmente, ele não tem objetivos, ele não tem grandes amigos, ele não tem grandes propósitos na vida, até que ele conhece a Christine, que é um carro, um Plymouth, 1958. Ele vai se apaixonar por esse carro, vai comprá-lo, vai começar a restaurar ele. Só que esse carro tem uma coisa muito maligna que envolve a história dele. E essa obsessão do Arnie pelo seu carro vai se sobrepor à relação dele com os poucos amigos que ele tem, ou o relacionamento dele com a família. Então, essa grande obsessão vai tomar, assim, ares de loucura, de paranoia. E ele é um dos livros do King que tem um final, assim, muito acelerado. Então, chega uma determinada parte, e isso depois se tornou característica do King, chega no último quarto restante ali do livro, você precisa ler ele todo, porque ele é um grande clímax que vai ser bem finalizado ali nas últimas páginas. E, por último, é Misery. Esse aqui, ele ficou muito tempo fora do catálogo aqui no Brasil, e a Suma relançou ele, ainda bem. E ele vai contar a história do Paul Sheldon, que é um escritor muito famoso. E, após um acidente de carro, ele vai ser resgatado pela Annie Wilkes, que é a enfermeira, só que a Annie vai transformar ele em refém, porque ela quer que ele escreva um livro pra ela, né, ressuscitando a sua personagem favorita da série de livros que o Paul Sheldon escrevia. Esse livro aqui, ele vai trazer outra das características do King, que é vilões extremamente bizarros e marcantes. A Annie Wilkes, ela é capaz de um sentimento de sadismo e de perversidade tão grande que ela se tornou um dos maiores vilões da história aí dos livros do King. Pessoal, então é isso. Agora que você sabe quais os livros você deve começar a obra do King, não tem desculpa, procurem nas livrarias, nas bibliotecas, impressa do colega, coloca no seu e-reader, e começa a ler King, que é um ótimo autor, e uma das características que o King desenvolve em quase todos os livros é mostrar que, apesar de monstros, fantasmas, o ser humano ainda continua sendo o maior vilão de todos. Não se esqueça de deixar aí seu comentário, seu like, diz qual foi o primeiro livro do King que você leu e por que você gostou ou não, e até a próxima leitura. 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 E até a próxima leitura.